Fala pessoal, como prometido, eu falei que ia trazer resenha de Luz no Dia que ele está disponível no Vick com legendas em português mas também pode assistir pro Fansub, eu vou deixar o nome do Fansub na descrição do vídeo também caso você queira assistir e lembrando que tem uma novidade aqui no canal e agora eu também estou deixando o nome das músicas que fazem parte dos dramas caso você queira também dar uma pesquisada e dar uma ouvida naquela post, aquela música, aquela sonora que você gostou muito de ver esse drama vai estar no link da descrição assim que eu postar cada drama vai estar no link da descrição as músicas então pessoal, esse drama aqui conta a história de uma bombeira que ela é muito boa no que ela faz sempre protegendo as pessoas salvando a vida das pessoas num certo dia ela vai trombar com os caminhos ali de um rapaz né que ele é um ator, mas ele tem alguns problemas ali com a fisionomia dele né ele precisa ter alguém amando ele nesse meio tempo ele vai sofrer um acidente e vai falecer quando ele acorda, ele já não acorda como ele tipo um rapaz reencarna nele um rapaz que está querendo se vingar né se vingar de uma vida passada ali e o drama é bem assim bem, eu achei bem parecido com o Bulga Sal se você vai assistir esse drama ou está assistindo você também deve estar achando a história bem parecida ali com o Bulga Sal que ele vai querer se vingar dessa bombeira né aí a bombeira tentou também a bombeira tentou salvar a vida dele mas ele acabou falecendo e quem recarnou nele foi esse espírito de vingança o drama é bem legal fica tendo uns flash de vida passada também é muito legal eles tem uma eles tem algo em comum ali na vida passada vocês tem que assistir o drama é bem legal a história bem envolvente no elenco a gente tem a o Kim Jong daí lembrando que no link da descrição eu vou deixar os dramas que eles fizeram aí pra vocês saberem e aonde assistir também a Jung Shin Ai também a gente tem no elenco aí o Jung Aung bom pessoal esse foi o vídeo de hoje falando desse drama que é muito legal chamada Luangia vou deixar aí na descrição onde você pode assistir caso você não tenha como assistir pelo Viki e já peço pra você estar apoiando aqui o canal deixando seu like também comentando se você está assistindo o drama se você está gostando da história e se você curte também o conteúdo do canal deixe seu like também que é uma grande forma de você apoiar aqui o conteúdo pra mim poder trazer cada vez mais vídeos com resenhas assim legais então pessoal até o próximo vídeo tchau tchau